A ferrugem asiática da soja é causada por um fungo, a facopsa ropaquerise, ela é a principal doença da cultura, em função do potencial de dano. Então é a doença que pode causar mais prejuízos para o produtor. Para controle dessa doença, a gente tem diferentes estratégias que devem ser adotadas em conjunto. A primeira estratégia bastante importante é a adoção do vazio sanitário, que é um período que varia entre 60 a 90 dias, onde o produtor não pode plantar soja. O vazio sanitário tem como objetivo reduzir o inóculo do fungo para a safra. Uma segunda estratégia que ela casa muito bem com o vazio sanitário é a época de semeadura. Hoje os produtores aprenderam que se eles semearem a soja cedo, a doença começa a incidir no período que já está no enchimento de grãos. E com isso eles conseguem reduzir o número de aplicações, a pressão da doença é menor, e com isso o controle é mais facilitado. Uma terceira estratégia é o monitoramento, para definição do momento ideal do controle. Embora a ferrugem tende a aparecer após o fechamento da cultura, ela pode aparecer em qualquer estádio. Então aquele produtor que faz uma semeadura já a partir de novembro, dezembro, ele pode ter uma incidência da doença no período vegetativo, e com isso ele tem que antecipar as aplicações de fungicida. Os fungicidas hoje eles são ainda a principal estratégia de controle, a partir do momento que a doença incide na lavoura. Então eles são uma ferramenta indispensável para o produtor para evitar as perdas de produtividade com a ferrugem. Hoje a gente tem poucos fungicidas com eficiência para controle dessa doença, e eles devem ser utilizados na época correta, ou senão eles não têm eficiência. Uma última estratégia de controle é a adoção de cultivares resistentes. Hoje a gente ainda tem um número limitado de cultivares com gene resistência, mas essa é uma ferramenta muito importante para reduzir a pressão de seleção para resistência aos fungicidas. Então esses materiais, a lesão da ferrugem é uma lesão maior, que a gente chama de lesão marrom avermelhada, a lesão do tipo RB, e o fungo tem menor esporulação. Com isso você vai ter um menor número de ciclos, o fungo, uma menor pressão da doença. Se o produtor perdeu a época de aplicação, ele não vai ter redução de produtividade como em uma cultivar suscetível. Mas as recomendações de manejo para uma cultivar resistente são as mesmas do material suscetível. Apareceu a ferrugem, tem que controlar, porque senão o fungo começa a se multiplicar muito e ele pode quebrar essa resistência. Então essas cultivares têm que ser protegidas também, porque o número de genes de resistência hoje é limitado. Então a cultivar é uma ferramenta bastante importante, que ajuda bastante no controle da doença, mas ela tem que ser usada com cautela. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma